Então, eu gostaria de convidar toda a população apiacaense para prestigiar esse sábado agora, a partir das oito horas, aqui no Campo Jonas 1º, ao lado do Jornal da Esporte. Essas duas grandes semifinais que vão acontecer, do 11º Campeonato Viterano de Futebol Suíço e do 13º Campeonato Principal de Futebol Suíço também. Convidar toda a população que possa me prestigiar, vai ser quatro acidentes de jogos, duas em cada categoria, a partir das oito horas, aqui no Campo, ao lado do Jornal da Esporte. Então, eu não posso me prestigiar, com certeza, vai ser dois acidentes de jogos aí. Esses jogos no qual garante vaga direta para a grande final dessas duas competições aqui no nosso município. A gente inicia a partir das oito horas com o jogo da Globo Satch e do Esbócio. Logo em seguida, a gente vem com a categoria principal Atlético de Madrid versus Atlético União. Na sequência também, com a categoria veterano, o time da Arumã versus Atlético União. E no último jogo da noite, o time da Colina Azul versus Red Bull. Então, mais uma vez aí, assistindo os jogos e ganhar grande vaga direto para a final. E será na próxima semana, nas finais desses dois campeonatos. Desde já, gostaria de agradecer em todo o apoio da Atlético de Estado União, da Câmara de Vereadores, todos os vereadores. Prefeitura nos informa o nosso prefeito de vida.